Os convencionais e a igreja, a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração, para conciliar o tema tão bem sugestivo para este tempo, que está no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 ao 28. Testemunho de um caráter vinda dos lábios do próprio Jesus, que diz, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, melhor dizendo, versículo 24, e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer a multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta, este é aquele de quem está escrito, eis quem vê o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor, no reino de Deus, é maior que ele. Amém? Queiram tornar os nossos assentos, aqueles que podem fazê-lo, enquanto o externo, também a saudação a todos os internautas, recebem mensagem de amigos da América, da Europa, da Ásia, do mundo que estariam assistindo o culto, a paz do Senhor. Quero agradecer ao meu pastor pela honra, a credibilidade, juntamente com a mesa diretora. Quero agradecer a Deus, ao Senhor, pastor. Muito obrigado. Ao meu pastor regional, pastor Arnóbio, que tem em nome do nosso presidente me lapidado, me ensinado, como também agradecer a Deus pela vida dos palestrantes. Eu gastaria também de agradecer a Deus pela vida dos pastores presidentes aqui. E em nome do pastor Dari, quero externar a alegria de todos. Quero também fazer menção dos meus amigos, pastor Luiz César, pastor Cairo, e os que já passaram, os que vão por vir. Irmã Magali, era uma honra revê-la. E quero fazer um agradecimento especial, fazendo reverência a todas as autoridades políticas, os candidatos, os exercícios excelentíssimos. É uma honra. como também fazer uns agradecimentos aos meus mestres. Há cerca de 20 anos atrás, os irmãos ainda não me conheci, ainda no canavial, mas muitas vezes saí da Fazenda Canoas para aprender aos pés de homens e mulheres que me ensinaram. entre eles, reverendo, pastor José Orisvaldo, pastor Donizete, pastor Juscenir, pastor Sebastião, meu diretor, doutora Cláudia. Em vossos nomes, agradeço a todos aqueles que me inspiraram e sou reflexo do vosso ensino. E também a minha esposa. Quero a justificar há cerca de seis anos, ela gostaria muito de estar aqui, mas ela foi acometida de uma enfermidade no cérebro, um nódulo, e desde lá nós temos lutado com Deus, com a medicina, e os médicos falaram que é crônico. Então, às vezes que ela tenta ir para Rio Largo, eu a 20, 30 quilômetros, num balanço do carro, a cabeça fica insuportável. E recentemente, ela submeteu-se a uma cirurgia e não pôde estar aqui. mas em meio às dores. Ela tem encontrado forças para orar por mim. Que Deus te abençoe, meu amor. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para subordiná-lo a nascidos para restaurar. Nascidos para restaurar. Quando nós lemos o texto, me permita contextualizar a história para que entendamos a conclusão e a nossa responsabilidade diante da história. se nós analisarmos o período intestamentário, aconteceram muitas coisas importantes. Entre elas, a Palestina foi governada por muitas potências estrangeiras, entre elas, os persas, os gregos e os romanos. Antes do período intestamentário, poucos anos, cerca, os irmãos hão de convir que por volta dos anos 586, salvo engano, os babilônicos tiraram a liberdade dos judeus, voltaram a ser escravos e perderam o direito de adoração. Porém, por volta dos anos 460, arredondando, vem o contexto dos persas. Os persas é o período de Neemias. Então, os persas trouxeram a liberdade de adoração, tendo em vista que agora os judeus são liderados pelos inspiradores, sacerdotes, inspiradores. Então, a partir deste contexto, diz a Bíblia, que é quando Neemias vem para Susã, ou de Susã para Jerusalém. Se nós analisarmos o texto bíblico, a restauração de Neemias, ela é física, tendo em vista que os inimigos estavam do lado de fora, a crise estava do lado de fora. Então, observem que para a restauração de Neemias precisou coragem, precisou pedras calcárias, colher de pedreiros e espadas. Quando chegamos no capítulo 7 de Neemias, Neemias termina a obra, ele conserta o muro, ele coloca guardiões, coloca levitas e vai preparar para a restauração principal. Capítulo 8, observem que no capítulo 7 desde o primeiro não há arrependimento aprazível e admirável o esforço de Neemias como governador com os judeus não provocou arrependimento. Porém, terminando ele no capítulo 7 vem o capítulo 8 e no capítulo 8 vem Esdra, o inspirador, o sacerdote. então Esdra agora junto ou em frente à porta das águas na praça que ali estava diz o texto do capítulo 8 que ele convoca todos os judeus desde homem, mulheres, criança capazes de entender o ensino da palavra e monta um estábulo de madeira e um púlpito de madeira. em síntese como eu estou aqui desde o capítulo 8 que ele pega sete sacerdotes coloca na sua esquerda e seis na sua esquerda e sete sacerdotes na sua direita. então todo povo reunido ele pega a palavra de Deus a lei e no raiar do sol ele começa a ler enquanto ele lia os escribas explicavam ao povo e o povo ia entendendo o que eu acho lindo é que agora o capítulo 8 diz que do nascer do sol até o meio dia ninguém se movia do lugar não saia descendo não saia correndo todos observando e ouvindo a palavra de Deus quando ele termina de ler o impacto da palavra foi tão grande que diz a bíblia que o povo começa a chorar enquanto a palavra era lida o povo começa a colocar a cara no chão e as lágrimas começam a rolar então quando as lágrimas mais rolam o povo tem um rosto de tristeza então ele chama do altar e todos os obreiros e diz entrem no meio do povo e digam que não é dia de choro não é dia de tristeza é dia de consagração de restauração a Deus no capítulo 9 o impacto do capítulo 8 o pastor Josival diz a bíblia que o povo já estava moído pela palavra e agora eles vão gritando com jejum com areia na cabeça arrependendo e confessando seus pecados e Deus restaurando seu povo observem que a liberdade de adoração era notória no tempo dos persas foi no tempo dos persas que Malaquias 430 anos antes de Cristo ele desenvolve o seu ministério Malaquias é o último dos profetas que prega a genuína palavra por volta dos anos 359 ou 60 360 então os persas são subordinados ou vencidos pelos gregos agora quando os gregos pelo império greco macedônio entra no cenário então o rei Filipe ele tem um entendimento ele quer helenizar todo mundo a Grécia no contexto literal da filosofia da arte e da literatura porém ele não consegue porém ele tem um vasto entendimento quando ele morre 333 anos antes de Cristo o seu sucessor Alexandre Magno o grande assume o trono imperial do império greco romano Alexandre experto era tão tremendo que diz a história que alguns o denominavam como filho de Zeus o Deus líder do Olimpo então ele era homem como mas era inteligente demais diz a história que Alexandre conseguiu o que o pai não conseguiu ele consegue helenizar o mundo inteiro a Grécia agora o mundo se curva tanto na arte de novo como a literatura como a filosofia era baseada no grego por isso que as literaturas hebraicas foram transliteradas para o grego pela helenização de Alexandre então observem que a verdadeira palavra não vai tendo foco então Alexandre perguntaram a ele no vasto do apogeu quem será o seu sucessor então ele diz o melhor e isso causou impacto nos seus generais morrendo ainda novo quatro dos seus generais começam a reinar sobre o seu poder entre eles Seleuco entre eles Pitolomeu e Cassandro e um outro mais quero me ater nos Seleucidas e nos Pitolomeus a história diz que agora o Seleuco ele assume o poder e isso sobre toda a Palestina então dentro do contexto helênico todo o contexto se voltava para a Grécia a união das religiões da época e tudo aquilo que eu falei no contexto literal ele reina quando ele passa do trono assume o lugar dele Antíoco é o quarto antico quarto conhecido como antico Epifânio Antíoco Epifânio era demais bruto e cruel no contexto da helenização diz a história que Antíoco ele agora vai impor a adoração o contexto do helenismo em toda da região da Palestina isso implica dizer que todos os judeus ou uma grande maioria se rende a Antíoco Epifânio então muitos judeus vão aderindo a adoração helenística então é quando diz a história que ele comete uma aberração ele levanta um altar no pacto do templo ou no templo melhor dizendo de Jerusalém e vai sacrificar ao deus eus um porco ou uma porca e comete esta aberração mas uma grande maioria aceitou a se envolver com o helenismo mas diz a história que um homem chamado Matatias da família macabeia ele não aceita ele diz aos seus cinco filhos e aos seus agregados que aquela prática helenista vai eliminar todo o contexto da adoração original judaica então surge a revolta dos macabeus liderada por Matatias então se refugiam nas montanhas e aí eles se agregam todos que não aceitavam o helenismo nem a aboração a Zeus porque Antílco Epifânio além de aberração ele impôs para que todos aborassem a Zeus o deus líder do Olimpo então dentro do templo que foi período passado de glória Zeus era aborado então observe que muitos se juntaram a Matatias formou um exército e veio libertar a judeia das mãos de antigo Epifânio eles conseguem recuperar a judeia porém Matatias tomou uma decisão todos os judeus que estavam atrapalhados adorando a Zeus vão ter que se reconciliar vão ter que se reconcidar os seus filhos e adorar o deus verdadeiro ele faz uma revolução porém a paz não reinava então a proposta era também alcançar a galiléia é quando o seu filho assume Judas o macabeu e também já havia passado antigo Epifânio e um outro antigo assumiu que queria trazer a paz depois de Judas macabeus vem Jônatas também dar família a Asmoneia e isto consegue dominar e trazer paz para Palestina sobretudo a Judeia então diz a história que agora tem adoração mas precisava melhorar cerca de 63 anos antes de Cristo Pompeu representando Roma ele vai e domina e conquista a Palestina agora elimina os macabeus e Roma entra no cenário veja que todo período do silêncio digamos o novo testamento estava em formação então quando Pompeu vem e Roma domina então Roma nomeia um rei fantoche na Palestina cerca de 37 anos antes de Cristo aí o império romou o senado romano nomeia Herodes o grande rei da Judeia e de toda Palestina Herodes é clânio Herodes é violento mas é tremendo ele vai enaltecer a capacidade arquitetônica de forma incomparável Deus me deu o privilégio de por algumas vezes visitar obras em loco de Herodes quando você chega como ele revelou o comércio de Israel você chega em Cesaréia Marítima quando você vê a capacidade dele criar um porto daquele jeito você fica admirando quando você sobe a fortaleza de Massada você fica bestalhado como um homem pode fazer isso quando você fica no monte das oliveiras e olha para as ruínas a plataforma do templo você diz rapaz este homem não era normal para agravar os judeus ele constrói o templo de Jerusalém agora Herodes é o cara Herodes é o grande ninguém batia de frente com ele veja que nos dias de Herodes Caifás e Anás já estavam na linhagem que Roma nomeava e queiram que não já estavam longe do que se diz palavra de Deus neste período em Jerusalém tinha culto tinha oferta tinha glamour mas palavra não tinha e restauração só vem pela palavra não tinha palavra de Deus 400 anos Herodes 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 reina é nos dias de Herodes o grande que segundo a tradição cristã diz que perto de Jerusalém no deserto da Judéia tem uma cidade com o nome Eikerem e nesta cidade morava um sacerdote chamado o pai de João Batista e é lá que ele nasce no deserto da Judéia uma cidade nas montanhas chamada João Batista é anunciado está no ventre a notícia Lucas traz três meses depois seis o anjo Gabriel ou os três magos vão direto no palácio de Herodes viemos saber onde nasceu o rei dos judeus impacta Herodes impacta Jerusalém só a notícia Herodes vai passar mas consegue dividir a área em tetrarquia ou seja estados distritos é aí que entra Judéia Galileia entra Traconite Tiltureia e Abilene já no lado da Síria Judéia fronteira com Galiléia Galileia fronteira com Traconite e Tureia e Abilene cerca tantos dos lados da Galileia então Herodes vai agora está estabelecido tetraquia ou governos independentes então Herodes passa quando Herodes passa aí vem a história de quem vem a história na narrativa de Lucas quero usar estou usando João de Ameda fiel e corrigido ou corrigido e fiel ou seja quero usar a narrativa de Lucas quero usar a narrativa de João e de Mateus no próprio contexto você vai observar que agora quando passa Jesus faz 30 anos João na montanha 30 anos ou seja 30 anos aí Lucas capítulo 3 vai trazer o relato do acontecimento ele diz que nos dias de Tibério César Roma a quando Pilatos era governador da Judéia Herodes Antipas tetraco governador da Galiléia Felipe seu irmão de Traconite e de Itureia e Lisânia governador de Abilene as quatro tetraquia estão formadas o que me chamou atenção é que ele coloca no contexto a influência do poder político na religião ele diz também nesse tempo Caifás e Anais eram sumos sacerdotes Caifás de direito ou seja Anais de fato observem o que acontece aqui aqui ele apresenta quatro potências governamental e o sacerdócio o que estava acontecendo é que o sacerdócio estava comprado o sacerdócio não tomava providência punia os pequenos mas os grandes fechavam os olhos e deixavam passar porque é grande porque tem nome não a palavra não faz isso ela bate no grande no médio e no pequeno de uma vez só ela arrebenta e ninguém tomava providência pra você ter uma ideia o governador de a galiléia era Herodes Antipas e era Indomeu Indomeu é descendente do irmão de Jacó e Saúl pelo contexto legal mesmo Indomeu sendo gentil tinha a obrigação diz a história de cumprir a lei de observar a lei de Moisés o negócio estava tão fácil que Herodes Antipa quebrou a lei e ninguém toma providência Herodes desobedece alguns outros princípios e ninguém toma providência como ele faz ele casa com a irmã do seu irmão ainda vivo e com filhos dado ao irmão e a lei dizia que quando o irmão só podia casar com a mulher do seu irmão se ele morresse e não deixasse descendência ele casa e ninguém toma providência porque a degravação porque a palavra restauração começa com o prefixo re e isso quer dizer que tudo foi degradado quando diz re é porque aquilo que foi estabelecido para um princípio já não é mais o mesmo e precisa ser restaurado mas e agora culto seja um oração não sei como mas palavra zero o negócio andava solto o negócio estava arrebentando e é aqui que o curador dos manuscritos do mamorto Adolfo Ruitman ele diz ele no seu estudo diz que aqui começa a evasão porque os plaxim que é fariseu os sadquins saduceus eles foram levantados para inspirar o povo sacerdócio que tem a obrigação de o fogo partir daqui para lá nunca na história o fogo veio de lá para cá mas eu já tenho pregado em lugar que o fogo já está começando lá porque quem está aqui já tem vergonha de aparecer na imagem levantando a mão e rodando num pé só a presença de Deus não está vinculada ao ministério qual é o problema em todas as entrevistas que me perguntam qual é a tua inspiração eu digo os meus pastores porque em toda a história bíblica pode olhar dinos históricos alguns e os salmos toda a escritura é escrita por profetas e qual era a inspiração dos profetas os sacerdotes era neles que os profetas se inspiravam mas a coisa ficou feia culto oração três vezes ao dia jejum oferta um templo um templo bonito agora não dependia mais de colher porque já tinha muro e um templo belo não dependia mais de pedras calcárias não dependia mais de espada agora o problema estava dentro não estava fora e quando o problema está dentro colher de pedreiro não resolve quando o problema está dentro espada não resolve quer o mesmo sangue quando o problema está dentro só a palavra vai resolver então a inércia sacerdotal a falta de providência vai trazer crises espirituais econômicas e éticas agora Jerusalém é tomada por estas crises e essas crises vai atrair pessoas para o deserto da Judéia porque muitos praxins ou fariseus muitos sacerdotes saduceus largaram de mão por conta da inércia meu amigo pastor Joab que me projetou então agora os próprios sacerdotes vão procurar um caminho pra uma vida melhor então é aqui que cerca de 24 grupos deixam Jerusalém para ir ao deserto das Judéias por conveniência a uma vida melhor o deserto mesmo o nome sendo deserto ele tem um lugar chamado Enged Enged que é uma oásis quem já foi no Enged no deserto da Judéia ela tem grutas de águas nascentes tem cachoeira e segundo historiadores foi lá que Davi se escondeu de Saúl ele é tão próspero que a sulamita no capítulo 1 versículo 14 de Cantares ela diz que o meu amado é semelhante aos ramalhetes ou aos galhos de flores do Enged veja que o deserto da Judéia era o lugar que poderia prosperar então os sacerdotes fariseus se juntaram e formaram o primeiro grupo vamos pro deserto porque tem conveniência da Judéia é perto de Jerusalém se precisar de mercado tem e é uma oásis vamos nos isolar vamos nos purificar e vamos dedicar a leitura da palavra e a devoção porém eles formam um grupo e vão para o deserto da Judéia quando chega lá em vez de influenciar se engessa se clausura e forma um grupinho fechado ninguém entra quem está quem não está não entra mais então formaram um grupinho e tinham agora uma separação o segundo grupo eram os falsos profetas aproveitaram a crise em Jerusalém e agora vão para o deserto prometendo o povo sarar as suas feridas e ser seus professores espirituais todos os falsos profetas invadiram o deserto da Judéia terceiro grupo os rebeldes os rebeldes atraíam o povo dizendo vamos morar no deserto da Judéia eu prometo a vocês que nós vamos nos fortalecer quando nos tivermos fortalecidos voltaremos ao monte das Oliveiras e através do monte das Oliveiras transpassaremos as muralhas e destronamos os romanos em Jerusalém três quarto grupo era os enganadores chegava em Jerusalém e iludia o povo dizendo vamos com a gente para o deserto da Judéia e lá vocês entregam as nossas ofertas vocês trazem o tudo de vocês e a gente supre as vossas necessidades 24 grupos agora invadem o deserto da Judéia olha a raça que vai engessado marombinha os que foram atrair chamados para atrair não atrair a marcha falsos profetas améns 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 améns